Atividade pericial não é algo fácil, como muitos tentam vender por aí, tentam vender cursinho, dizendo que é algo tranquilo, que é só fazer um laudo em Word para a justiça. Não é assim, gente. Quando você resolve ser perito, você tem que antes conhecer tudo o que você vai enfrentar, do princípio até o final. Por quê? Eu vou falar para vocês. Eu fiz um trabalho recentemente, inclusive foi um trabalho sobre o sistema de assistência judiciária gratuita, que eu aceitei apenas porque um determinado juiz aqui de Curitiba estava me nomeando bastante. Eu falei, eu vou dar um auxílio. Caso de um financiamento de imóvel, ou seja, não um financiamento imobiliário do estilo Caixa Econômica Federal. É um financiamento imobiliário com alienação do imóvel, não é hipoteca. E que esse contrato ficou em atraso, houve uma grande discussão. O laudo pericial deu uma trabalheira, uma trabalheira muito grande. Mas tudo bem, eu havia orçado. Na verdade, eu orsei meus honorários para caso o banco perca o processo. E o que eu vejo aqui, ao final, é que o banco não vai perder esse processo. Ele vai ter que devolver um montante ali, mas não tanto quanto a parte estimável. Então, pode ser que parte dos meus honorários sejam pagos pelo banco, mas uma outra parte talvez fique a cargo do Estado do Paraná, visto que a parte autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Mas o ponto que eu quero abordar com vocês é o seguinte. Até eu mesmo, agora, quando for fazer as minhas propostas, eu costumo sempre analisar muito bem os autos, entender a demanda para quantificar de forma adequada meus honorários, eu vou estimar um pouco mais as encrencas que podem ocorrer após a apresentação do laudo pericial. Nesse caso, por exemplo, as duas partes, elas, digamos, elas impugnaram o meu laudo pericial, né? Até dessa vez foi um pouco mais tranquilo, porque eu não tive que, digamos assim, responder fundamentações legais por parte dos advogados e simplesmente acostaram os pareceres técnicos de seus assistentes. E daí, realmente, é mais fácil. Você pode, ponto a ponto, verificar tudo aquilo que foi divergente das suas conclusões técnicas. Você pode verificar, justificar, ratificar aquilo que estiver correto, retificar o que, de repente, você cometeu algum equívoco e beleza. Só que isso toma um tempão. Por exemplo, eu acho que esse trabalho eu estimei... Eu devo ter estimado 40, 40 horas. Eu acho que nem 40 horas para fazer menos. Eu acho que eu devo ter estimado umas 24 horas para fazer o trabalho. Só para fazer a primeira parte dos esclarecimentos, hoje à tarde, eu gastei 4 horas. E amanhã eu devo gastar mais 4 horas ou o dia inteiro para responder os esclarecimentos da parte autora. Ou seja, as 24 horas que eu orceio, 40 horas que seja, aquelas horas era para fazer o trabalho inicial e não os esclarecimentos. Então, eu acho que nós tenhamos que pesar um pouco mais a mão na hora de apresentar a nossa proposta de honorários, mas nós temos que estimar ali um valor do tempo que a gente pode gastar prestando esclarecimentos, às vezes devidos, que nem esse. Houve um ponto específico que o banco apontou acerca da necessidade de inclusão das despesas com ITBI, emolumentos, etc., que não haviam sido pagos pela autora. Tudo isso, o contrato prevê que deve ser incluso no saldo devedor e abatido do valor arrecadado através do arremate, através do leilão do imóvel. Beleza, isso daí eu realmente cometi um equívoco. Não vejo problema nenhum de retificar o meu laudo corrigindo essa parte. Mas existe uma série de outros argumentos ali, principalmente da parte autora, que são, digamos assim, questões de divergência de posicionamento técnico, e que eu vou gastar um tempão para responder. Não tem problema, é meu trabalho, eu tenho que responder. Está lá, artigo 477 do CPC. Eu tenho que responder todas as dúvidas das partes e tenho que responder todos, digamos, os pontos divergentes do meu laudo pericial para o parecer técnico dos assistentes. Portanto, gente, pense bem. Quer entrar nesse mercado? Você quer ser perito do juízo? Ótimo, excelente. Mas se prepare, conheça tudo o que você vai enfrentar, desde o momento que você for nomeado, até a homologação do teu laudo. Entendeu? Não estou aqui para desanimar ninguém, mas sim para incentivá-los a estudarem, a aumentarem os seus conhecimentos antes de assumir uma função tão importante quanto a função de perito judicial. Beleza, gente? Hoje eu fico por aqui. Um grande abraço para vocês. Nos vemos em breve.